Ora, cá estamos nós. Olha, obrigadinho contra a strike. Obrigadinho. Uma horinha depois, mas cá estamos nós. Ora, e vai disto. Estamos embora. Glocos para dentro. Daqui da zona da Xeita. Jota parece que nasceu lá dentro. Vamos embora. Utiliza o primeiro spawn. Uma tática por spawn. A sair por Imperial. Map-pick de Imperial. Importantíssima. E Monzi. Com duas. Monzi anda para trás, homem. Ah, bem. É W. Mais W ali para garantir os duelos com o Nico. Também quem tem Nico nas costas tem as costas quentes. Mas a Bolt se garante ali o duel. Jota com a trade. Hunter sai por cima. A situação deu para três. Mas isto é duelos agora. E é bom. Mas está a dropada do lado contrário. Portanto, bem que podes correr para a cidade do mapa. Ele já apanhou os duelos do GKS. Três missões, maldito. A skin é gira. As luvas não. Já sei que vocês vão dizer que gostam muito das luvas. Mas são feias no jogo. Calma. Muito bem. Muito bem. Ganha em cima do Oxi. Brinca agora Nico. A jogar com o tempo. Mas Nico é terrível. Já se sabe. Quando ele der o compromisso. Aquilo está ali a bailar, a bailar. Mas Nico quando diz assim. Agora é 55. Perdi um certo tempo. Dói de todas as maneiras. Vamos lá então. Como é que já passou a maltinha? Vamos então para o primeiro buy. E é um buy esquisito. Eu não gosto disto. Mas as equipas tendem e teimam em fazê-lo. Eu percebo que as AKPAS deem uma superioridade brutal. Relativamente às MP9s que vemos. E três MP9s também é um bocadinho demais. E vamos ter pace. Uou. Está no switch. O Luxi até ficou surpreendido. Mas ele vai se bocar ele próprio e mantém-se vivo. É bem jogado. Bem jogado. Muito bem jogado. Tem controle do backside com apenas uma MP9. Mas que trabalho excepcional. Como é que eles não limpam aquele ângulo? Como é que eles não limpam aquele ângulo? É até pouco spam, não é? Mesmo não limpando o ângulo, pode surgir ali um molotov mais comprido para tentar eliminar. E bem, isto é uma primeira buy round que isso parecia ao Fulek agora. Não vai ser apenas uma e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Fallen, curiosamente, não pede spam aos seus companheiros de equipa. Gastou muito spam no início de ronda. Mas joga sem utilidade nenhuma, o que é um bocado esquisito para o rolo daquilo que é o main sniper da atualidade. Estica mais uma vez a corda pelo meio, mas Fallen consegue meter ali um travão em Yuxi. Pede o boost, pica lá para o fundo, mata Yuxi ali no long, obriga Nico a recolher. E Nico preocupadíssimo, porque perder o B é uma coisa. Perderes o backside é perder a ronda. Nico vai estancando o B, faz o reposicionamento. E agora, como é que joga aqui a equipa de G2? G2 mantém este controle bruto por parte de JKS. Isto é outro pormenor que nós temos que prestar atenção no Ancient. Ter este, ui, muito bem jogado por Vini, limpa ali com muita classe, senta-se instantaneamente. Muito bem, fala na leitura também, inteligência. Aqui na compostura, estica a corda e é imediatamente penalizada a equipa de G2. Mas temos que prestar atenção muitas vezes a este controle ali do... Eu chamo-lhe a rotunda ali do A. Porquê? Porque já tens um anel, não é? Certo. Já tens um donut barra anel, portanto tem que ser outra coisa. Vou chamar-lhe a... Aqui é mais um paralelo pipo. Mas o que é que eu estou a ver, não é o... É... Mas o tipo está a matar botes, mano? Não sei se... Mas desculpem lá, desculpem. Vocês é que matam botes assim. Eu quando vou matar botes, eu me arrisco. O tapinha não dói, o que Nick está a fazer é brincadeira. Já vi ele que matou o outro, bem. Isto é... É assustador. Olha, o roda já tinha acabado, menino. Eu ia explicar uma coisa estratégica da rotunda do Enche, então. Estratégicamente falando, o Nick mandou-lhes 4 tapas e está 3-0. Mas parece que estava a matar botes. É um parceiro. Mas quem é que já foi para o embotes, meu? A equipa de G2, quando encontra a superioridade tática, é assim, não é? Bem, cá está. A smoke da moda, agora, não é? Para o take no meio. Mais o módulo da passagem para a caixa. Controlar aqui a zona da rotunda e muito bem, já que não consegues o meio rápido. Evitar que haja para ali tipos com ideias. Nico vai furando na zona da chita, com o suporte do seu IGL. O que sim. Repara, a GKS está a fazer um 4 de score. Antara a fazer 2-5. É tipo do género. Mas nós estamos a ganhar. É, é. Estamos a ganhar. É que se não for o Nico. Aí, pá, estamos a ganhar. Apareceu ali momentaneamente o Monzi, porque cresceu um bocadinho nestas últimas rondas. Pronto, começou a pegar na AWP e teve um bocadinho mais de espaço para trabalhar. Mas, de resto, isto é show de Nico só. É Nico que vai bater um recorde, que eu me lembro que ele fez, dos jogos que acompanhámos enquanto Nico nos G2 no Nuke, numa primeira metade onde ele acho que faz 26 fregues. 24 ou 26 fregues. Que foi um 7 a 7 incrível, já não lembro bem contra quem. Então dizias 26, calhar foste competido. É, foi, foi, foi. Foi, porque isto, com jeitinho, é para ir às 30 numa metade. E com jeitinho, bate recorde. É agora, GQS, calma, mano, calma. Calma, GQS, calma. Pronto, já foi. Pronto, olha, deu para um, já não foi mal. Nico, anda lá, resolveu mais um problema. Agora é o Uxi, pera, eu deixo o Uxi primeiro. Ele tem ali a AWP que é uma roupa de Fallen. Ele vai flashar, vai pressionar. Agora é o Uxi, Uxi e... Uba, não perdoa, e é com as pistols. É com as pistols e a fugir deste. Sim, e este agora, com o jogo que está a fazer, o normal era guardar a AWP. Falhou. Só falta de alhas do USP também. Se o deixam ir embora, vai cair aqui. Tem paredes. As paredes estão muito grandes agora. As bigornas é demais. Querias que Imperial vencesse o T-Side? Queria. Porque é o que eu te digo, nos últimos jogos de G2, acho eu, é a minha opinião, eu gostei mais dos T-Sides do que dos C-T-Sides. Ok. Quando os vejo a perder a T, não os vejo a jogar mal. Entendes? Quando eles não fazem bons T-Sides... Espera aí, até aqui também... Não sei se o Bolt não está ali em modo fantasma. É, eu viste. A bala parecia estar em cima... Os servers da Faceit aqui. Aquilo nem parecia Faceit, parecia mais matchmaking, não é? por causa do T-Sides do T-Sides do T-Sides. Para aí, bota. É, mas já chamou ali o apoio de Nico. Sim, mas também não se mexe, não sai de lá, o Bolt também vai desconfiar do segundo a vir, não é? O problema é que ele não sabe quem é que é o segundo. Ui, olha... Olha, não... O que é isto, pá? Aí é bem isto, pá? Aí é, não, isto não dá. Mano, tu não te mostres, pá, tu escondes, Jota. Olha, olha, peraí, afinal mostra-te. Afinal mostra-te. Aí, ó, mano. O que é que fiz? Tal, 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 tal. Entendes? É que é que é literalmente só tal, tal. Enfim, 2-2 outra vez, com o Nico a esticar o spawn para controlar a cheeta. É assim, se fugiram do Nico nestas últimas duas rondas, eu até acertei que ele ia fazer as 26. Agora tem é que fugir do Nico. Não me parece é que seja uma tarefa fácil, porque ele também, quando eles fogem, ele procura-os. Take na zona do meio. Sai aqui a flash, a flash é muito boa. Monte Nico, ora, já cá está. Pega lá mais uma, 27. Fica batido. Olha, mas aquela flash do GKS, aquilo foi do A? Aquilo foi do Donald, pareceu-me. Meteu ali a flash do Donald e pega lá mais uma para o Nico. São 28 então. Só uma e segue, já dizia o outro. Falta uma para chegarmos às 30 numa parte. Eu não sei. A malta que gosta de procurar por isso. Deixa-me aqui pôr o tablet a jeito. Alguém que tente ver qual é que é o recorde, porque eu sei que há malta que tem essa informação. Sim, sim, isso aparece na net. Qual é que foi a parte, exatamente, a parte com mais fregues. Eu acho que na altura a malta falava que era do Kirby, se não estou em erro. Na Blast? Ou no geral? Não sei se... Não, não no geral, no geral mesmo. Que claro que, opá... Eu acho que no geral, por alfa... Estamos a falar... Flame 36? Acho que é o Crim's. Eu acho que é o Crim's. Está aqui a malta a ajustar. 42, 41. Quem é que fez 41? Exatamente em aberto. Eu normalmente não desgosto de G2 a atacar este mapa, mesmo quando não o conseguem fazer de forma eficaz. Não acho que seja uma má equipa a atacar o Ancient. Não acho que seja tanto noticiada. Acho que é mais inconsistência do que outra coisa. Mas a verdade é que vai ser direto para o A. Mas direto para o A, sem anel, o after plant vai ser sempre muito simpático para a Imperial. Hunter vai tentar ao máximo jogar ali pelas costas. Repara que ele já começa a procurar isso mesmo. E a partir do momento em que fazes isto também já vale tudo. JKS garanta o plant. E repara, Hunter não joga para o anel. Joga para a zona do Red. Leva mesmo a melhor sobre o Fallen. Também só clicou ali com duas balitas de Glock. Agora vai-se tentando manter vivo. Quanto mais tempo ele aqui estiver, mais difícil será o retake porque a equipa terá com a atacar. Ainda deu o Dink para cima de Jota. Deixou a 2 de HP. O retake vai acontecendo, mas sem kit, sem smoke. Mas também teriam jogadores no templo. O que é isto? É isto. Quando eles clicarem na bomba, saiam todos a correr tipo barato. Achas? Achas? É que eu não sei se este after plant é muito simpático. Vá lá. Nico, clica. P200 também. Mais duas para a conta pessoal. Eu acho que Nico só não vai aqui tipo às 40 ou às 50 porque o jogo às tantas vai acabar. Porque se tu davas aqui chance do jogo ter um bocadinho mais de rondas, eu não sei onde é que ele parava. Mas sim, é capaz de ter sido. Eles pelo menos estavam a dar o boost. Não sei se era o Vini, sinceramente. Bem, ativa aqui de agressividade na zona do meio por parte de Mondes e vê, mas não encaixa a bala. Nico aqui na agressividade também para a zona da chita. A colocar o Molotov. Tira aqui a flash. Vai ter um duelo pela frente. Shell vai tentar fazer o mesmo que Nico fez. A movimentação de Nico cego. Tu reparaste o que é que ele fez todo branco? Encolheu, escondeu-se. Saltou para cima e todo cego conseguiu encolher instantaneamente, saltar e depois encostar-se à parede. Bem, impressionante. Estava todo branco. Isto tinha tudo para ser um duelo aqui muito giro entre Shell e Nico, não é? Ainda por mais depois de ontem o Shell terraplanar por completo vitality. Isto é um jogador que é muito saído da casca em termos de skill individual. E eu arrisco que Nico não vai conseguir fragar nesta ronda. Com os stickers do Ux e duvido que aquela acaba de ser afinada. Duvido que. Eu acho que aquela acaba de estar um bocado amaldiçoada. O mesmo ângulo para a GKS segurar o antipush. Mas Vini vai limpar e, obviamente, já tinhas usado esse. Não sejas preguiçoso. Fala-na puxar de um lado e Vini a puxar do outro. De que maneira, pouco ortodoxa, de abordar a ronda com as duas snipers. É um bocado fora do normal, mas, ora, surpreendeu. E também vai sendo um jogo fora do normal. Portanto, por que não puxar desta cartada? Nem eu nem ninguém, não é? Sim, sim. Eu acho que toda a malta que está aqui a acompanhar, neste momento, está um bocadinho naquela do vosso tempo. Quer dizer, no vosso tempo, quando quiserem. Estão à vontade. Isto é um BO3. Uma tareia é para dar. Claro. Que é para não deixar ir para crescer. Exatamente. Porque, se não, depois isso transita de um mapa para o outro. Olha, olha, olha. O Nick já é bastante condicionado. M4-1S não deu add, mas tirou ali bastante HP. A Targan é o primeiro duel, mas também fica à meia-vida. E a Fallen chamada a intervir para a reconquista de espaço no meio. Mais uma tentativa de fur que podia ter dado ali o edge shot em Monzi. A equipa vai juntar e vai juntar muito bem. Atenção a esta call de Fallen. A call de Fallen é muito bem trabalhada. Vai haver aqui uma sanduíche para o Speedway. E agora a Fallen vai flashar. Não, ele não tem. Ui, então assim vai ser melhor para os jogadores. Espera aí, espera aí. Fallen está na rotação. Fallen tirou muita informação. E vai dar a volta ao mapa de faca na mão. E já está no sítio certo, a hora certa. Três jogadores para o B. Pica, três jogadores para o B. Tem que chegar. Sim, isto... Eu sei que é inferioridade numérica, mas tem que chegar. Vai à procura do primeiro duelo. O J tem Fallen para duas. Mas, Hunter com as trades. Três para dois. E ainda há mais um homem. E eles sabem de J. O Prefair era bom, mas J segura outra. Vai aqui na Multiquilo. O plant vai acontecendo. Com o J.K.S. batido e com o Mondes e a 80. Mondes e para pegar na ronda. De AWP nas mãos. Mas olha Zinho e fazer feito. De AWP ali é muito difícil. Ainda por mais ele vai ser obrigado a fazer um feito de costas para dois ângulos. Seja no short, seja na chita. E J.K.S. ainda por mais não segura o short. E vai pintar mais uma para a equipa de Imperial. Sobrevive ao 4 para 5. Vai ser a sétima para a equipa brasileira. Bom, a fazer um bom jogo aqui no Ancient. A fazerem sempre take meio. Com AWP e rifle. É bastante difícil de se fazer. Mas eles fazem quase com take a dois tempos. Sabemos-lhe assim. Obviamente se há um esticar de corda por parte da equipa de G2. Eles também podem sempre encolher. Porque eles não dão muito compromisso inicial. Como vocês veem. Mas o take está a funcionar bastante bem. Confusão aqui na saída para a zona do Aps. Mas eu estou dentro do site ainda. Correu! E bem, 4 para 3. Isto pode dar um plantio. Olha, planta a bomba, mano. Toma AWP que eu vou plantar. Toma que eu não sou bom com isso. Exatamente. Deixa cá plantar. A minha questão é que Monzi fica no Broke. Tem GQS no tempo. Monzi não vai falhar. E aqui acabou. Não, não acabou. Não acabou nada. Há um Molo. Há uma Smoke. Que rei de Smoke foi aquela? É, não sei. A Smoke tira por completo a possibilidade dos seus colegas irem para jogarem. Mas está fechada a vitória. Quer dizer, vocês viram o primeiro mapa, mano. Se o Niko sai de lá assim, como é que é? É que depois o inferno dá um mapa propício a isso. Esse é o grande problema. E lá está. Setup debate na zona do Cimentos. Quem é que é o jogador supostamente para tentar aqui a surpresa? Para além de Monzi aqui com os Doloritas, obviamente. É Niko lá de trás. E agora, os duelos estão aqui à beira de acontecer. Aquela Nate pode ser muito boa, mas... Olho Imperial com estudo daquilo que se passa do lado de cá. E Antares já foi ao tapete na zona da casa. Portanto, duel importante por parte de Jota a garantir aqui o 5 para 4. Sendo que, inclusive, está cá a JKS também nessa mesma região para tentar fazer algo parecido. Mas 3 jogadores é difícil. Ui, não. E agora saiu o que ele sabe. Mais uma. E a terceira de JKS. Espetacular. Incrível. Isto na Austrália joga-se acima. E é cangurus para cima deles. Até o Ulis jogou bem nesta ronda. É verdade. O que sim, também, com uma ronda muito importante. Porque perderam 3 jogadores. O JKS, por exemplo, podia ter comprado. 4B. Olha, eu lhe bastou-te dizer que tinha fugido da banana. Eu não sei se o Vini também não vai fugir. Eu não sei se o Vini está à espera daquilo que tem ali pela frente. Duas vagas de utility para a banana. Mas, repara, ele vai colocar tanta utility. E, pelo menos, para já ainda não deu o dano. É que o Vini... Boa, boa. Com 4 homens a dar um take banana. Com 2 kits de utility. O Vini ainda sair de lá com tanta vida e um duelo. Não é todo normal. E quem mandaste ao chão foi o Nico. Sim, mandas Nico ao chão por causa da flash do Bolt. Eu puxo já smoke. Mas depois tens este pormenor. É que o Uxie vai dar a trade e dá dink no Bolt. Todo cego. Por norma, os adopes nem disparam tão rápido para este momento de flash. Eles demoram um segundinho a clicar, uma fraçãozinha de segundo. E era mais um bom duelo. Dei-lhe logo dink, Mondes. Será que até a rainha do CS? E agora é só decidir. Agora é nem deixá-los pensar, exatamente. Está um jogador B, um jogador A. Se eu os deixo pensar, vou atacar para cima de dois. Porque eles têm a tendência para juntar. Daí-lhe more way. A minha questão é essa. A minha questão é que isto nem faz sentido. Isto é demasiado cedo. Isto é demasiado cedo. Vais fazer um para um num lado, para um 3 para um no outro? Se ele mata o jogador a 100, ele fica aqui com uma possibilidade multi-kill muito alta. Isto para triple kill também não dá. Quer dizer, com dois jogadores... Com dois jogadores a um tiro. E olha quantas já nas costas. Muito bem jogado por Xelo. JQS quando abre, leva ali o reality check brutal. Nenhum hit lhe dá. Hunter percebe da presença de Jota na casa. Provavelmente ouviu o jogador assumir. Jota vai aqui ganhar timing. Meu Deus, como é que ele não lhe acertou? Mas também Jota estava a 100. Não cairia, não é? Não cairia. E agora há que salvar. E imperial dentro da partida na 4ª ronda. Que sinais é que podemos ver aqui? Para já, a eficácia de Vini. Eu jogava a banana sozinho. Certo. A gola e o Molo conseguiu desviar-se de... Olha uma AWP de borla. Vamos lá ver se não cai também Xelo para a explosão da bomba. Ele tem que correr. Eles querem AWP. Claro que querem. E agora, meus amigos... Vá lá, vá lá que deu para safar. Bastante dano. Acabaram por não aparecer. Ora, take a 3. Molotov comprida. Forçar aqui Bolts a utilizar a smoke para apagar esse mesmo Molly. Mas repara, em termos de utility damage, o Uxie já está bem mais batido. Mais uma smoke. As neides devem estar aí para vir também. Ora, cá está. Agora sim. Finalmente take banana. Mas pode custar caro. Porque o Uxie está a um tirinho de cair. Mas o 5 para 4 é conquistado. E a região da zona da banana está completamente do lado de G2. Finalmente. Mas aqui... Os intervenientes pelo spawn trocaram. E Bolts não foi tão eficaz no pedido de flash, se calhar. Muito bem chegado aqui por fora. A sentir o boost. E agora o Uxie está literalmente tramado. Repara que não roda. Um rodam dois. E Vini limpa a queima-roupa. E a ronda vira. Só o Freguei 2 no seu melhor mapa contra o Imperial. Vai sair a smoke CT. A call de Vini é. Isto está aqui. Clear, meus amigos. Olha para o boost. Olha para o boost de Vini. Que ele anda lá. O Vini vai cair de costas. Mas não vai dar para a multiquil. Dá-se o senhor numa bala perdida. Quando desiste e ia cair da zona do boost de vir à ronda mais uma vez. Bom, 3x2. Mas Fallon tem 100 de HP e 1 AWP para jogar o after. Jota a segurar no quad. Mete pace na zona da lateral. Mas Jota vai abrir. Leva o primeiro. Leva o segundo. E que ping-pong nas superioridades numéricas. É as duas de cada vez para um lado. As duas para o outro. E as duas para o Jota. E agora, JKS. Daqui já não sais. É, daqui já é difícil. Porque agora é só jogar no Crossfire. A equipa de Imperial sabe disso. Há aqui mais uma flash. E é o espetacular trabalho de Jota neste after plant. Que vai dar aqui a partir da ronda. Cuidado ainda assim com o duelo. JKS mata o primeiro. Pode ganhar. Ainda vai ganhar. Ainda vai ganhar a ronda. O que é que eu vi? Não pode. Bem, falavas em ping-pong. Mas é para cima de Nick. Esta call de Fallon é muito boa. E agora, será que é arte e engenho para jogar o direto no B? Às vezes jogar os simples no inferno. É escapar das teias de aranha. E vejam só esta call de Fallon. Fallon joga direto quando a equipa se tacava ao meio. Bem, isto é uma call impressionante do Capitão Brasileiro. Magnífica mesmo. Isto deixa aqui completamente em aberto. Esta entrada para lá do B, se não pode ser boa. Vamos ver. A flash tem que ser perfeita. E Shell o garanta trade. Acaba por surgir aqui um bombsite completamente dominado. É, vira este retaque deste 4x4. É, isto é maluquice. Vira este retaque. Que call de Fallon, mano. É tal coisa. Nós já explicámos várias vezes. O inferno tem 3 pontos de montagem. É fácil fazer. Tem apenas 3 pontos de montagem. É fácil fazer teias de aranha. Fazes no meio. Fazes na banana. Fazes na casa. Os T's quiserem só um destes pontos. Tens 33% de chances de apanhar os terroristas. Certo? Porque se tu quiseres mais do que a banana, eu arrisco-me a dizer aqui, mas eu acho que não é tanto isso. Às vezes isso acontece, mas não me parece que seja o que estamos a ver. Até porque estas equipas sabem. Hoje em dia, vai esticar, pois. Mas esta aqui, a equipa de Imperial, foi um bocadinho anjinha. Porque teres o pace com o número contra uma equipa que cheirava a que esticasse a corda, é aquela do... É aquela do... É o vai ou racha. É muito YOLO. E brincar no YOLO, quando estás a dominar tão bem o mapa, é uma coisa que eu não gosto de ver. Esta call de pace para a banana, eu ou muito me engano, ou não foi Fallen que a deu. Você é capaz de ter sido os jogadores que tinham spawn, sabes? Sim. Porque aqui era tão óbvio. Repara, podia ter sido rush meio. Podia ter sido banana com 3. Podia ter sido aquelas plays malucas para o second mid. Ou montagens na casa com brutas. Ou até a Adelope de Mondes ia vir à banana, etc. Tudo isto, com o 3B, com a Adelope de Mondes e depois a Adelope de Mondes ia ficar. Vocês sabem. Tudo isto são coisas assim um bocadinho... Pronto, talvez a montagem na casa, vá. Ou um stack meio grande, meteres o pace na banana para descondicionar a ronda. Mas é... Não sei. Eu não gostei de ver. Não gostei de ver. Mas cuidado, porque... Nico vai ao tapete da mesma e sabemos que se tens 4 para defender, tens que dar gamble. E o gamble é dado para o A e o ataque de Fallen é dado para o B. E agora, não sei, Fallen pela smoke. Ai, 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 ai. Vai comer a smoke, vai comer a smoke. Não, o Shell não comeu. O Shell estava a proteger do CT e assim não conseguiu. O Fallen fica muito batido. Desta vez aqui, a escassez de armamento em Ux e faz diferença, não é? Se tivesse o mesmo 4, tinha o matado. Sim, sim, já tinha aquilo assegurado, mas olha, Fallen de tentar pegar na ronda, falha o primeiro tiro para a zona do CT, vai saindo o spam, smoke para a zona da banana, assim o Anei também não deu qualquer tipo de dano. O Ux e joga no shoulder e é o pior que podia fazer contra a WP, porque assim dá um duelo de Borla, o que vai acontecendo, mais uma para o Shell. Fala, mais um. Sitação de 2 para 2 agora. Fala, vai buscar. Tenta o crossfire, Shell o abre. Será que consegue garantir mais uma? Fala, fugiu. Não há tempo, não há tempo, não há kit. Não há tempo, não há ronda para a G2, mais uma enterrada aqui na zona do B, porque apesar do team ace, a equipa de G2 num 4 para 2 isolou o Ux e num primeiro duelo e os jogadores do CT não foram ali capazes de dar trade, novamente, mérito para a Imperial. E fala da 19 da gara. Lá vai o Bruce. Não se falha, mas mesmo assim vai dar o 4 para 4. O andar ainda dá, que impressionante. Agora a Nick vai brincando no edge da smoke, está a brincar com o fogo, eu não sei como é que ele sai de lá vivo. Bom, você também fica abatido, talvez por uma ney, depois um eu ali para a zona de Fallen, do boost do Fallen. Bom, dizia-se segurar aqui no muro a queimar roupa, vai sair a smoke das primeiras. Esta smoke é aquela para cortar para o CT, para passar para o CT. Vai estar, vocês veem no minimapa, mas vai condicionar zero, porque a montagem é totalmente à frente. Mas a equipa brasileira vai desconfiar de montagem aqui. Normalmente quando vocês, quando estas equipas não desconfiam de montagens aqui, é quando ficam, fica este tipo... E é bem. Já está. Pronto. Grande abuso, grande pique, montos e completamente aniquilado. E já está, vai entrar a nona, porque isto aqui é para save e acabou. Assim, como a banana nunca foi verdadeiramente controlada pela equipa de A2, é óbvio que tinhas tido um 12-3. Sim. Ah, pois tinhas. E não sei... Se calhar até tinhas tido um 13-2. Pois. Se esta entrasse para a Imperial, está bem, está. Essa é aqui uma das grandes questões. Olha, Piba, entre e Jota. Pois é. E entre e também para Vini. Pois é. Então deixa-os passar, não é? E o que se vê no barulho. Não. O que se ouve, eu consigo muito aquilo. Surpreendeu por completo o Bolt. O spacing era horrível. Olha onde é que a bomba dropa. Isto é dos piores cenários possíveis. Mas Jack S na reação para querer ajudar o Uxie de alguma forma, aqui na tiragem de informação, acaba por cair. E agora Mondesi super desconfiado. Será que ele vai subir casa? Será que ele vai jogar novamente pelo Boiler? Ele quer juntar-se ao Uxie e não sabe bem como o Uxie também começa a ter a presença de dois jogadores nas costas. Vai acabar por cair. E esta primeira metade vai ser um 10-5 para Imperial. Meus amigos, isto é... Olha, digo-te assim, um pistolzinho ao contrário, eu tinha dado um 3-2. Sim, sim. Só te digo assim. Vínhamos de um 12-3. Não fora é sábado e domingo. Ou se não quiseres isto, isto é tudo. O evento está fixe. E tu dar o bilhete a alguém que tu queiras. Presumo eu. Pelo que já ouvi falar com o evento, vale muito a pena, mas... Olha que bela maneira. O Montes levou quantos anos furado? Eu não sei, mas ele levou dois jogadores para a sua conta pessoal. E agora com o Nick a fazer contas de P250, como é que é? Pois é, é um problema, não é? Quer dizer, ele vai levar aqui o padário? Não, não vai. Pois. Mano, o que é que eu estou a ver, não é? Sinergias, é mais difícil para o Nick assumir a ronda no coletivo ACT do que a T. Fica a corte pelo meio, até só a Força, até só a MP9. Podia ter dado para duas, mas não deu. Cuidado aqui o Nick, o assumir a queima-roupa. Fica com duas. Quer dizer, Antara é que assumiu, o Nick roubou a Frege lá de trás com uma sapatada. Mas Antara 27, Occia 22, Boltz e Vini, com condições ainda assim de virar esta ronda, um de cada lado do mapa, Vini com o controle do meio à frente, sabemos a importância que isto tem e o conforto que isto dá às equipas, e a call de G2, demora três anos a sair, o que é sintoma de a caller tier 3. É, com receio daquilo que... Não, não, é a caller tier 3, porque isto aqui é simples. Dois para quatro, o que é que o pessoal faz? Staca. Certo? Não. Eles só stackam se os deixares, se lhes deres tempo. Portanto, quando tu sentes um potencial stack, mano. Pronto, e agora tiveste a pior informação possível, que é, foste para um lado e só viste um. Pronto, tudo bem, mas tens o 3 para o 1. Tens o 3 para o 1 deste lado, pelo menos garantido, a faca 7 brincando, mas GKS com uma boa trade. Atenção que ainda assim Vini terá uma palavra a dizer, ainda por mais com o Hunter, a 27 HP. GKS será fundamental para fechar este afterplan, presumo eu. Vini, não tem spam, não tem diffuse, tem uma tarefa muito, muito complicada. Querer aqui a Deagle, vamos ver. O setup é bom ali, mas é já perdido. Esta vantagem, agora fica tudo esquivado, porque esta vantagem é tão 2013, pronto, já foi, mas isto é tão estúpido, tão estúpido, tão estúpido, tão estúpido, que até faz confusão. Isto é simples, é um jogador vai obras, um jogador vai obras, o outro joga no escuro ou no quadro e quando o jogador das obras se queixar que está a passar ou que está não sei o que, esse abre e mata o de lado. Mano, isso é o Beabab. Começa na complicação do Call, não é? Manda-se num 4 para 2, 1 para o A, 3 entrar B. Também, também, e o tempo, é que a Call não sai, mano. Isto é CS mesmo, por amor de Deus, mano. Arrangem o Call Artier 1. Tem tantos jogadores de Artier 1, arrangem o Call Artier 1. G2 vai perder este mapa com uma pinta a continuar assim, 4 para 3. Sim, ainda não mais forçaram nesta ronda. Vamos lá ver se... Não, não vai lá. Oi, 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 E ainda para mais o Fallen fez o investimento. Como é que tu fazes o retake agora com o Adam? Pois, pois, pois. Sem spam. Com o kit, ainda assim. Oh, mano, vai lá atrás meter o scope e, pelo menos, crava no escuro, ou assim. É que eles estão a jogar o Lino. Um jogador em cima do escuro e o outro na piscina. Isto é o Lino. Mondesi, à partida, mata o primo. Não, não mata, não mata. E aí, Mondesi no milagre! E ele neste mapa? Ou já estás a ver o squad 9 de ontem? É, eu acho que ainda há um mundo para acreditar. Com tantos erros de G2, eu acho que ainda há um mundo onde é possível acreditar. Eu ainda estou imperial também. Agora, se G2 começar a simplificar o seu jogo, aí eu acho que dá a G2. E repara, pode-me estar a parecer que... Pode ser só fogo de vista. Mas estas últimas rondas, já é a G2 que levou aquele último susto e disse não, pronto, esquece a invenção e joga junto, joga em bloco e para lá de inventar, porque não há muito mais por onde inventar. Sendo que agora tentam aqui uma entrada para o A, sai ali a smoke para o site, boa noite para a zona do Pit, mais uma e Shell fica a 3 de HP, o Molotov já não vai ter impacto. Enquanto não lidarem com o jogador do Pit, isto é um problema, mais uma neida surgir, 3 neidos para eliminar a Shell, mais uma aquilo para a J, boa trade do Ux, olha o Ux outra vez, mas agora deu um shoulder demasiado comprido e pode ter perdido a ronda por conta disso, que a bomba dropa nas barbas de Fallon. Sim, Fallon aqui não vai falhar, é mesmo que falhe. Ui, um para um. Ouviu? Saltou! Queria passar para o site e saltou. É boa, porque uma MP9 para segurar as casas, ou das quincadas a meio do ar com a MP9, ou então isto não vai dar para nada. Isso, tensão, Shell ajuda, e agora é dar-lhes o Pit e ficamos com a passagem. E deste não disparemos, em princípio não há problema, mas o segundo contacto do Bellernick é muito bom e entra pela smoke. Olha aos priminhos! Olha aos priminhos! Sim, sem dúvida, com a AWP nas mãos de Fallon, nunca, nunca deves vir a esta ronda, acredito, fazer uma pique e tal, procurar algum tipo perdido, que é o que Fallon vai fazendo, mas se não conseguires, não é, colher alguém ali perdida da vida, sem dúvida, e a cola para explodir casa, encaixa num armado, não é? Aquela MP9, também fez diferença. Eu até te digo que nem procurava aquilo, porque assim tens o fator surpresa da AWP na próxima ronda. E matares aqui um jogador, nem vai ter assim tanto impacto, porque eles acabaram de ganhar uma ronda de força, vão ter ali upgrades de board lá na zona do show. Por que razão é que o Fallon, eles já mataram três, por que razão é que o Fallon estaria no B se não tivesse uma sniper? Ele não joga lá. A única razão de Fallon ir para B é 3B com rifles, certo? Podia ser, ele fazer o terceiro B com rifles, mas isto não era 3B, porque morreram 3 no A. A análise disso tudo. O que é que tem Bolt? Uma Smoke e uma MP9. O que é que tem Vini? Uma incendiária e uma Smoke. Esta incendiária é a rainha deste Antibus. Ora, nem mais. Já está. Nick já passou. Opa, ficou todo cego. Boa treta aqui de Vini, a equipa parou. Até só que a equipa pode ter aqui problemas e sentir. Olha a rotação de Fallon. Fallon vai flashar para Vini chegar, mas Vini já perdeu muita vida, mas vai carregar, carrega, carrega Vini, não consegue mais, o que sim. Para salvar a sua equipa, 2x3. Afterplant é inferioridade numérica para a equipa de G2. Fallon vai fazendo a rotação para a zona dos caixões, mas o problema é que Jota e Shell, meus amigos, onde é que eles andam? Estavam à procura de um Larker que não existe. Vão chegar ainda assim a tempo. Ronda do miúdo. Mas, achas? Acho que sim. Mais uma? Tem feito rondas brutas. É que o G2 tem as costas, ok, teve que perder aqui a compostura e abriu. Abriu para a mira de Fallon. Excelente início de retake. E agora? E agora? E agora? Vai lá para a infeira do Fallon. Ah, Fallon vai. Já está a ronda para a Imperial. Abriu, Monzi. Match point. Depois de ter sido spotado a encolher. Isto não é preciso ver, deu para perceber desde o início, porque o jogador mete o molo do CT atrás da smoke, eles perceberam isso, matas o do site e toda a gente ficou atrás do molotov por receio, das duas, já não tinham smokes para apagar, ou então por receio de queimarem um pouco e apoiarem ali o seu colega de equipa. Isto é... Por isso é que eu disse, já é tarde para a flash surgir, porque teoricamente àquela altura já tens alguém anti-flash. Mas há uma coisa que também temos de dizer. G2, a partir de um certo momento, causa imensos problemas em Imperial. Imperial está a sofrer para conseguir colocar rondas. Portanto, eu não sei se este segundo mapa não acaba pelo mesmo comprimento de onda do anterior, do segundo mapa do primeiro BO3 do dia. Porque... Tudo bem que há tudo, aqui para a Imperial com 3 jogadores vivos a colocar a ronda anterior, tem... Oh... Pronto. Ora, pronto. O final se calhar acaba aqui, não é? Porque... Eia, bem. Pois este a disparar... É diferente. É, é diferencial. E agora ainda vais levar que a pique do fall a não tarda. Para o próprio boost. Não, vai... É o bolo que vai ficar. Exato. E ganha o duelo ao Nick também. Vamos a overtime. Vamos a decider. Vai ter que ser. Vai ter que ser. E aí vamos para dentro do Nuke. O Nuke que tem sido inúmeras vezes questionado, não é? Porque foi um mapa ao qual a equipa de Guia 2 tem fugido imensas vezes em termos de veto. Nunca mais picou Nuke. Nunca mais deixou Nuke para deciders, etc. E Bouto para a Boutiquil. JQS agora a dar um arzinho da sua graça, mas meus amigos... Está resolvido por Jota e bem resolvido e que bem jogou a equipa de Imperial e pagadões e também com o mérito deles. Mas acima de tudo é um Imperial que é capaz de fazer isto. É capaz de entrar a T e entrar bem e colocar 6, 7 rondas a T. Vamos ver. Porque eu estou com o feeling que eles são equipa para o conseguir fazer. Atenção, Imperial vai jogar contra a melhor equipa a jogar Nuke no início de season. Portanto, no fim de season ano passado e ainda no início de season ganhando Katowice e utilizando o Nuke como a sua principal pick, a sua powerhouse. Mas o Nuke já não é o que era de G2 e vamos lá ver. Imperial a descer condutas. Lá embaixo está o que se é à espera e mais um jogador em rotação porque o Nico vai chegar a tempo para complicar este plant ou então não. Mas Vini dormiu muito espaço, deixou-o ir, não quis assumir o duelo. Tudo bem que tem costas da rotação agora dos jogadores de G2 mas isto pode iniciar aqui um retaque um bocadinho mais cedo do que aquilo que queria de esperar e já está. Pois é. Antares já matou mais o Ike. Quais ver que ainda tem balas para o outro? A verdade é que está ali muito disposto e o jogador das costas tem uma palavra a dizer mas não é ele que resolve o problema é mesmo o Shell. 3 para 2 agora. Tenta o Uxie. 2 não tem que ver. 3 aliás 3 porque o Uxie também não tinha. E a gente está a dar. O Shell para todo o lado que vai a lua. Com a gente tem o Nico que nem fica vivo. Já foi. Mais uma para Shell. Então vai. Mantenha a WP nas mãos de Monzi. Toda a gente com full buy. Mostra lá então G2 como é que é. E Imperial o que é que tu fazes? Ui 3 para fora. Olha-me esta call de G2 com o Hunter a passar na porta portanto consegue fortalecer o potencial rush e ao mesmo tempo vir fazer a play com os seus companheiros de equipa para ter ali um desdobramento posicional muito interessante de Hunter. Ok. Monzi mata um por um. Isto eles vão eles vão desconfiar de Nico aqui com o Monzi no vermelho. Pois é eles já estão a flashar. Ele vai olhar. Pois é como é óbvio muito bem grande trade de Hunter e isso tem é de shot em cima de Schell muito com o Molo vai ter que ganhar o duel mas perde o duel para Hunter Bolts aqui teve a ronda na mão mas Vini puxou o Molo com o seu companheiro de equipa dá um shoulder o shoulder foi muito bom comeu completamente o Uxie JQS ataca o Bombside de cima mas a bomba não estava comprometida ela estava lá fora e agora Fola na segurar de um lado e Vini a juntar-se ao seu capitão e agora qual será a decisão dos jogadores brasileiros falando vai segurando qualquer tipo de rotação para o Bombside de baixo JQS a ser muito muito lido até agora a movimentação a paciência do professor é incrível lê o que nem esquece lá era citaques acertados no long acertados dentro da qual que se ia dava portanto temos que lhe dar esse mérito e ora arranca aqui bem mas 5 para 4 com o Niko atitido bem Vini queimou de uma maneira calma cuidado com a WP aqui na casa pode chatear vai metendo a mira em baixo à espera de um shoulder peak muitas vezes os jogadores jogam em shoulder nesta posição para de mola ou na mão em counter spam isto é literalmente para dar o counter esse tipo de montagem mas essa montagem não vai acontecendo e assim também liberta Shell e agora Shell vai fazer o peripheral para cima da casa não tarda o que se está morto ou isso ao pedir a alguém que lhe possa molar em cima da casa nem tanto eu acho que ele o mata logo ele é capaz de olhar ele está com algum receio de alguém pendurado não existe não é? porque mas para cima da casa o Shell vem buscar ui reação lobby opa espera aí que isto é um se não é para apertar para um lado e o outro se não é para apertar pelo outro para dar falsa informação para elas vão ver ok elas vão ver o Vini ali visto como botou em cima da casa é terrível mano é ali com é o suporte e falhou foi o tiro e falhou calma e foi a bola na certa também Smoke no fora dentro e vamos embora meu amigo vamos lá ver se ele está lá embaixo para subir Nix mostra-se no fora mete no 2 para 2 a Neide vai ser boa não boa o suficiente ainda assim tirou 27 HP com aquele coco mas Nix está muito batido apesar da double kill e desta aqui o fortuita pela Smoke grande ronda de Jota e agora é spam contra spam mas ninguém mata ninguém ficamos ali bem a HP está extremamente equilibrada o Nix precisa de mais uma ou apanha garante timing e apanha mesmo e apanha mesmo e agora um SP e um gozo para a cara dele vamos embora agora é gozar com ele agora é puxar-lhe o agro porque não sou eu que te vou matar diz o Nix não sou eu que te vou matar é mesmo no GQS no GQS não vai ao tapete porque Jota faz uma rondaça e foram eles que cá chegaram portanto e tinha Pain e Fúria nesse qualificador e Liquid também muito cuidado estará com o MST7 no Brasil? correria rampa já o viu? já está que cover divino e pediu a AWP e que leitura e quem correu para o baixo foi o Bolt se bem só acelerou entretanto a trade aparece aqui por parte do mundo já viu mais um já é contra o tiro vai procurar Montes e para mais uma com o Nico a matar também Jota sobra Vini mais um cuidado também tem que ter cuidado agora a G2 neste 4x1 isto aqui é para se meter a ronda com com 3 jogadores vivos e o que se ia dar-se assim à morte isto não faz sentido para ninguém não é? isto não não faz sentido para ninguém solda saltinho maravilha somou cozinhar a tabela e Montes e para resolver já tinha o scopo colocado já sei aquilo para meter o congelador tu não sabes mas de certeza que as nossas avós sabem podemos sempre ligar às velhotas e perguntar como é que aquilo se chama ter disse e ter disse personalidades e com logos das equipas agora imagina isto era uma boa cena já que eles têm que utilizar a equipa eu preferia o sponsorship da fita cola preta deixa vir o caroço para os esportes por favor e quem não fita cola preta quem não pois a quantidade de mimos que se podia fazer enfim 7-3 no marcador e Jota consegue entrar lá fora Jota tem feito um jogo muito muito bom se bem que Vini vai brilhando em termos de score o impacto de Jota lá fora tem sido notório não há outra maneira e aquele clutch também é muito importante lá vem Vini mais uma vez na play marota Galil lá à frente e é desta que vamos condicionar as rampas 4 para 5 da ótica de V2 mas GQF está a ouvir e Vini para 1 já está trade limpinha e mantém-se a superioridade no médica mas Monzi estava outra vez já ouviu o scopo está morto o Shell tem kill sim 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 Monzi não ouviu aqui o seu adversário o Molotov camufla a play já deve ter é que o Molotov ele não passou o Molo porque o Molotov tirou-lhe a possibilidade de pronto lá está de fazer a play sem queimar muito sim tudo bem mas o Fallant não se mate até o Shell ter a kill não é olha os pezinhos olha salta salta parece os filmes dos cowboys mano é que o Jota está a 12 de HP eu imagino o Nico o Nico deve estar maluco dispara 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 dá-lhe um tiro só corre para trás e dá-lhe um tiro se morres morrestes agora assim não o vais matar é verdade é verdade qualquer coisa que ele fizesse seria sempre melhor do que isto cuidado com o caçador é um clete já uma tentativa de clete já de GQS como há pouco fez no inferno mas aqui estava atenta eu acho que esse ponto há de ter sido um ponto importante para aquilo que poderá ser o resolver alguns problemas falávamos do pixel a importância do mesmo e ora sabemos que vai ser um retake 5 para 5 essa é uma certeza mas sim sabíamos que esta no Faceit pinta pelos vistos aqui também esta no Faceit pinta até porque no Faceit o pessoal compra sempre ali um molo e manda para casa só por via das dúvidas manda para ali um molo ou que se eles correrem é já é já aquele GG bom molo lá para cima ia bem meu Deus que bloquinagem que vai para ali falando a olhar para a Jota ia dizer meu amigo o que é que tu o que é que tu estás a fazer mano carga de ombro não mano carga de ombro não olha a gloca ele até sentou ele tinha lá a mira mano ele tinha lá a mira mas aquilo não entra aquilo não entra e IG2 vai meter o pistol isto não entrou para lá é que imperial bem só havíamos as pessoas a disparar mas acerta a tiros que é bom está quieto mais fala no andamento marcha atrás faz favor exatamente meu exatamente ainda vai chegar a tempo estes jogadores param o jogo e ninguém sabe muito bem porquê já vem tarde e agora complicou mas olha o convite aqui para Schell jogar Bolts é para duas Bolts é para duas Nico com a trade para cima de Bolts mas Schell ainda não fez das suas será que vai conseguir ou não vai Nico para outra 3 para 2 e agora onde é que estão os dois últimos jogadores de imperial essa é a dúvida mas que raio de smoke é esta ah ele apagou um molo apagou um molo e vinha com mira cravada Jota puxa o primeiro duelo e a bomba continua dropada nos vidros aham e 25 segundos para jogar e alguém tem que ir buscar e o GKS está cheio de medo como se eles lá pudessem andar e pronto e dá-se aqui à morte virem muito rápido a fazer o crosshair placement correto mas GKS parou mesmo ali no edge da porta para quem tinha que ir buscar uma bomba não sei não GKS foi assim um bocado estúpido ganho ganho de atletas espetacular este e uma AW de morro isto é incrível e uma AW de borla o BS como depois o timing do BS para a porta e até a tentativa de re-peak em que claramente é muito fortuito para o GKS aquilo bateu tudo certo também temos que dizer isso sorte não teve nenhuma a equipa de imperial a gente está-se a rir mas também foi muito foi um jogo muito virado para o timing também não é? Ora 10-9 saiu o novo armado e com apenas uma smoke para jogar a um minuto de ronda vai a agressividade para a zona do lobby com GKS aqui a tentar segurar vai ter um bom primeiro duelo e encolhe inteligente diz ok já tenho a primeira não quero mais do que isto mas aquilo é duelo de quem está a segurar sozinho conseguem dar-se a surpreender o que é incrível tu estás a segurar sozinho e conseguiste surpreender o teu adversário porque o teu adversário limpa, 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 limpa e eu defender sozinho com pouca agressividade o tempo vai passando eles vão limpando, limpando e os ângulos vão ficando cada vez mais óbvios portanto o ângulo de GKS acaba por ser lindíssimo não há dúvida mas que dá muita informação à equipa de Imperial e obriga a G2 depois a reagir dentro do protocolo de uma forma perfeita e vejam portanto isto é basicamente um nuque virado ao contrário é os CTs todos do lado dos CTs e os Ts todos do lado dos CTs porque pronto depois de uma runa anterior porque não virarmos e termos spawns ao contrário agora 11-9 com isto e Xelo juntamente com o J neste save pode portanto acho que é isso que precisa assim que colocar uma ronda eu acredito que Imperial possa ganhar se não for muito tarde esse é um ponto importante porque colocar uma ronda se calhar com um G2 já num 14º ponto aí já vai ser tarde mais em todos os sentidos do ponto de vista económico e também em termos anímicos agora se colocares aqui esta ronda por exemplo tudo bem que ainda é um 12-10 mas a equipa motiva-se só tem que dar a cola ele percebe nós atrás não estamos a aguentar nós temos que ir eu percebo o que ele está a fazer isto faz todo o sentido é óbvio que isto vai-lhes dar uma kill mas pode dar um pouco mais vai dar mesmo enter na resposta bons e acerta e vai-se embora sobe as escadas bem um autêntico esquilo a subir as escadas bem para si é o Pai Natal muito bem jogado e a Sola ver ali a sombra espera aí não entrou o tiro furado sim mas às vezes eles aceitam ajuda não é ajuda ajuda explosão A que era porque a cola já estava dada e bom duelo por parte do bolo desceu para duas mas no 3 para 3 apesar de com dois jogadores batidos o A está controlado aqui vai sair já vai sair completamente branco e vai ao tapete o Ux e segura mais esta porque é com a flash de Fallen pois ele teve que sair por causa do Molo e ficou ele próprio cego cuidado cuidado que se entra aqui um killzinho achas? é com a AWP eu não fazia não mas esta AWP não é para salvar olha o scope que ela tem isto não é Black Scope verdadeiro isto é fake por isso isto não é para salvar o Fala não vai querer jogar com esta AWP quem é que tem esta AWP? é que isto é verdadeiramente horrível não é horrível? eu sei que é histórico e não sei o que pá mas um Black Scope a sério aquilo não é um Black Scope a sério o Crise J o utilizou durante muitos e ainda hoje deve ter olha 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 é para o Ninja é para o Ninja com o jogador a dar cover e já está Ronda de Imperial G2 ora até se desliga isto até é desligar a televisão com um jeitinho e atenção vimos isto há pouquíssimo tempo a ser feito por um gol certo o Nuk está está assustador ele segura tudo o que são do Elf olha 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 o J e Monzi continua abatido este talvez era um dos duelos que precisava a equipa de Imperial não é que o 4x4 seja bom para quem defende Shell é para descer mano duas balinhas e vai embora é tentar dar o dink e encolher dá-lhe aquela rápida de CZ porque tem um fire rate brutal mas tem apoio de J com apoio de J é diferente mas o Nuk não está para mesmo de idas mano o que é isto o que as rifles não resolvem resolve o lado WP é para tudo o que é lado ui mas isto está tudo chibato tu não podes ir torre assim com mola ou depois com a flash etc fica assim um bocado chibado vamos ver estão dois jogadores no Bombe Site debaixo neste 4x3 com Ux e Monzi e tão redline há aqui um planeta onde isto pinta imperial até com alguma naturalidade mas esta call é dois voltar para o Bombe Site de cima é mel mesmo é ia dizer se falando de chegar a tempo de cravo olha montou mais um Bolt se montou mais um pela zona das rampas e tirou-lhe 100 e tirou-lhe 100 não era os jogadores que estava red como é que eles plantam agora para a zona do fora dentro será que vão a tempo ok tem mais uma smoke Nico leva ao primeiro vai à procura da segunda mas ele já matou ele já matou e vai embora e agora é para Bolt agora é para Bolt jogar sobe lá miúdo sobe torre e evita o plant que deve ser para ti desta vez não é novamente para fora dentro o Bolt tem mais uma e consegue ir embora Monzi 1 para 2 vai atacar mas vai aqui de costas e ronda para a imperial e Bolt suspira de alívio uma ronda de atrás é o pior caller do mundo acho que até esteis o caller a dizer e a lamentar-se é pá também acertaram as calles todas que a gente adaptou sempre para o lado errado pois é meu amigo mas olha que esta não é má a culpa é tua está no sítio certo grande ângulo aqui para fazer aquilo de fora mas não consegue mexer o salto não foi o mais fino até ele tem que dar um passinho pequenino para a frente o Rops faz muitas vezes esta play troca no 1 por 1 mas ainda assim com a MP9 que era o armado mais frágil ele ainda levou o dele e segurou as rampas sozinho olha 4 para 3 e o Plano é o E é o E já foi se calhar é para as duplas com o Antara a matar 2 é para as duplas JKS com outra e agora meu amigo Imperial vai morrer na praia porque o Tubarão Linguiça tem um 1 para 3 para resolver e um Tubarão Linguiça que terminou a primeira metade com 17 fregues e tem 19 portanto 2 kills a defender por parte de Vini este Cityside Imperial também não é não é uma vamos lá ver não dá JKS manda Vini para Nárnia e resolve então a 29ª ronda um B ou 3 que foi bem mais interessante um B ou 4 e a 28ª ronda um B ou 4 e a 29ª ronda e a 29ª ronda um B ou 4 e a 30ª ronda